Olá, boa noite, está no ar o programa Entrevista Coletiva deste sábado e no programa de hoje vamos receber o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, para discutir as medidas tomadas em Minas na pandemia do coronavírus, entre outros assuntos. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Boa noite, André, Murilo, Lucas, boa noite, espectadores da Bandeirantes. Pois é, o secretário adiantou, hoje a gente recebe também aqui no nosso programa o chefe de redação da Band News FM BH para participar com a gente, Lucas Cata Preta. Boa noite, Lucas. Oi, André, boa noite para você, secretário, Murilo. E sempre comigo, o diretor de jornalismo do grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André, boa noite, secretário, obrigado pelo que você aceita o nosso convite. Secretário, a gente começou essa pandemia com Minas Gerais com números bem aquém, isso no sentido positivo, de outros estados, por exemplo, Amazônia, São Paulo, enfim. Nesse momento, Minas Gerais, se considerados os próprios números do estado, a gente vem registrando números altos de mortes, também números de casos confirmados. quais são as perspectivas, como a gente pode controlar essa doença, quais são as estimativas do senhor para que a gente controle de vez a Covid-19? André, eu acho que é muito importante, assim, quando nós falamos hoje do que nós estamos vivenciando, nós temos a ideia do que foi o planejamento, o que foi a programação e qual que eram as nossas expectativas. você não dá a entender que está fugindo de uma expectativa e não é essa a realidade, ou seja, lá no início nós fizemos um planejamento em que nós precisávamos alongar a curva, porque todo o risco, todo o medo, toda a aflição que nós tínhamos era de ter uma morte por desassistência em Minas Gerais, era isso que nós não queríamos. e felizmente, assim, com o isolamento, nós conseguimos alongar a curva, nós conseguimos preparar o estado, até o momento não há morte por desassistência no estado, de forma que a gente possa achar que realmente descontrolou, mas também em momento nenhum nós achamos que nós não teríamos casos da Covid, uma vez que não há vacina, nós acabamos tendo a transmissão. e em Minas Gerais ainda hoje, ou seja, nós estamos no platô, nesse platô nós atingimos no máximo o pico diário realmente de óbitos, que é diferente de notificação, até agora o pico nosso foram 82 óbitos, então nós estamos efetivamente estabilizados nesse nível de 80, 70, não temos ainda o nível de decréscimo, ou seja, não está diminuindo os óbitos, mas os óbitos eles são sempre atrasados em relação à ocupação hospitalar, em relação a demanda, as solicitações de internação, que essas já começaram a cair. Então, de uma forma geral, nós entendemos que efetivamente nós estamos tendo casos sim, nós sabíamos que nós teríamos, mas eu de forma nenhuma acho que é um descontrole, eu acho que nós estamos num momento que tende a vir a diminuir no futuro. Agora, secretário, uma das principais críticas que Minas Gerais sofreu, inclusive muita gente atribuiu os baixos números de Minas Gerais à baixa testagem realizada pelo estado, por que isso ocorreu? Por que o estado não fez mais testes? Murilo, eu acho que é muito importante assim, não existe dado mais confiável do que óbito, óbito, ninguém é sepultado sem que tenha um atestado de óbito, uma declaração de óbito. Quando nós fazemos essa avaliação, nós vemos que Minas Gerais, na mortalidade total do estado, independente da doença, nós esse ano reduzimos comparado com o ano passado. Quando nós vemos em relação a doenças respiratórias, que a COVID entraria dentro desse grupo, se tivesse qualquer desvio, se nós não estivéssemos fazendo uma avaliação correta, as doenças respiratórias também reduziram em relação ao ano passado. E nós tivemos sim a COVID como sendo uma causa, uma terceira causa de óbitos. De uma forma geral, o que nós tivemos foi um desabastecimento mundial de tudo, tudo. Faltou respirador, faltou equipamento de proteção individual no mundo e a parte também dos exames, nós tivemos restrição. É importante lembrar que o SUS, ele funciona, que quem compra exame, distribui exame historicamente, é o Ministério da Saúde. Mas só, desculpa te interromper, mas Minas Gerais ficou aquém de outros estados brasileiros. Eu vou agora chegar nisso, Murilo. Então, o que acontece? Como quem faz essa distribuição é o Ministério. Minas, sabendo que nós teríamos dificuldades, nós ainda fizemos um processo de compra nosso, que nós compramos 150 mil testes. Mas o Ministério, nitidamente, ele priorizou aqueles estados que estavam tendo explosão de surtos, ou seja, Amazonas, Roraima, Ceará. E, enquanto isso, Minas seguiu exatamente o que foi a orientação do Ministério da Saúde, ou seja, para os casos de RT-PCR, que seria a testagem específica, nós mantivemos a testagem para ISRAG, pacientes graves, terapia intensiva, profissionais de saúde, profissionais da segurança pública e os surtos de uma forma geral. Então, nesse sentido, ou seja, como nós testamos todas as indicações de ISRAG, nós só não tivemos testagem de ISRAG se um profissional de saúde não solicitou o teste. Secretário, mas deixa eu insistir nesse ponto do Murilo, porque, nessa semana, o IBGE, inclusive, divulgou a PNAD-COVID, mostrando que Minas Gerais é o segundo estado que menos testou aqui no país, ficou à frente apenas de Pernambuco, e é o que menos testou na região sudeste. Testando-se mais aqui em Minas Gerais, a gente não poderia ter uma noção melhor da evolução da pandemia aqui em Minas? Lucas, naturalmente, se eu testasse 100% da população, eu teria uma noção exata naquele momento. Mas seria impossível, senhor. Seria impossível, então não tem como. Eu acho que a gente, quando fala em política pública de saúde, existe o ideal do ponto de vista científico e existe o real. E nós trabalhamos no limite do possível. O que é possível fazer, como nós vamos fazer. A opção que nós fizemos é o seguinte, nós precisamos ter um controle, um controle da transmissão, precisamos entender o que está acontecendo e a testagem para nós, como nós sabemos que nós não conseguiríamos fazer uma testagem ampla, isso no Brasil em nenhum lugar foi feito, dessa forma, não há como comparar uma testagem da Coreia com nenhum estado do Brasil, um exemplo. Nós fizemos a opção por nós termos um controle de indicadores, que esse controle de indicadores resultasse nesses dois objetivos, ou seja, não termos desassistência e não termos óbitos por Covid, além do que seria um razoável. Hoje, em termos de óbitos por Covid, nós temos a menor taxa nacional por 100 mil habitantes, isso é importantíssimo. O Mato Grosso do Sul, que seria o segundo, ele está com três pontos acima da gente, então isso daí daria mais de 630 óbitos em Minas Gerais. E por outro lado, assim, eu entendo que testar mais é importante. Nós estamos fazendo muitos esforços, ou seja, o Ministério da Saúde está tentando comprar o kit de extração, que seria hoje o insumo que está mais desabastecido no Brasil. Nós temos um processo de compra no Estado também para comprar esses insumos, que seriam para realizar o teste. E o objetivo que nós temos é tentar fazer uma testagem mais ampla quando nós formos retomar as aulas. Esse é o momento que, para nós, é um momento de estresse. São entre 4 e 5 milhões de pessoas vinculadas à atividade de ensino, que quando elas forem retomar, vai ser um momento, efetivamente, que a gente vai ter que ir com muito cuidado. Então, neste momento, o planejamento nosso é realmente a gente tentar, e sim, fazer uma testagem mais ampla. Pode falar, André. Secretário, eu gostaria de falar um pouco da questão das relações, assim, entre o governo federal e o governo estadual. Porque a gente está falando dessa questão de testes, e saiu a informação de que o governo federal havia repassado testes, mas não os reagentes. Então, seria impossível fazer essa testagem. Mas, por outro lado, o governo federal também passou medicamentos que não eram colocados nos protocolos estaduais, para o nosso estado. Como é que o senhor avalia, assim, faltou ajuda da Federação, da União, no combate à doença aqui no estado? André, eu acho essa pergunta muito interessante. Eu não acho que faltou ajuda no sentido de que a União não esteve presente. Eu acho que nós tivemos, sim, dificuldades de uma forma global. Quando nós começamos a fazer o nosso planejamento no estado, eu sabia que nós teríamos várias falhas na cadeia de insumos. Isso daí era claro para quem estava no dia a dia. E tanto que nós fizemos assim, olha, isso é função do governo federal, mas mesmo assim vamos fazer no estado, porque a gente vai tentar fazer um equilíbrio. Então, por exemplo, o governo federal sinalizou que iria comprar ventiladores. O que nós fizemos? Nós vamos comprar também. Tanto que o primeiro a fechar efetivamente a compra, e ter certeza, nós fechamos, e depois o governo federal mandou para os estados que não tinham conseguido comprar, e depois conseguiu nos ajudar. Então, foi muito bem-vindo. Do ponto de vista dos testes, lá no início o governo federal mandou os kits completos, porque eles tinham um volume razoável. À medida que nós fomos consumindo, naturalmente começou a ter alguma dificuldade. Nós havíamos comprado também 40 mil kits de extração. Então, nós conseguimos dar o suporte para continuar operando. Do ponto de vista de medicamentos, a gente também teve medicamentos que o estado fez processos de compra. Então, assim, esse contexto, isso faz parte de uma estrutura do SUS, que existe os níveis hierárquicos, mas eu acho assim, eu contei com esses níveis, mas eu contei também, igual dizem, né, assim, confia lá, mas amarra o camelo. Ou seja, a gente confiou no governo federal, naturalmente, porque a gente sabia que não haveria nenhum preterimento, ou nenhum problema, mas sabendo que como o mundo inteiro estava tendo dificuldade, a gente vê na Europa tendo dificuldade, a gente vê nos Estados Unidos tendo dificuldade, eu falei assim, é melhor também nós tentarmos buscar um caminho próprio aqui para ter mais segurança. Agora, secretário, nessa relação com o governo federal, o senhor é um quadro técnico, o senhor é médico de formação. Não deu uma certa angústia ver o governo federal minimizando essa pandemia desde o início? Três ministros da saúde trocados durante uma pandemia, né, quer dizer, o terceiro ministro durante uma pandemia. A gente ainda está sem ministro. Sem ministro, né, titular. O presidente minimizando, falando de gripezinha, prescrevendo um medicamento que até hoje não é nenhuma comprovação científica, ele incentivando a população a sair às ruas. O senhor como médico, secretário de um Estado, como é que o senhor percebeu esse comportamento do presidente? Murilo, eu assim, inicialmente eu me dava muito bem com o Mandetta, né, me dei bem com os dois, eu já tive com o Pazuello mais de uma vez lá. Então, assim, nesse sentido eu entendo que a relação da Secretaria de Estado com o Ministério é tranquila. Eu não tive problema hora nenhum. Eu entendo que, assim, a saúde, ela passa, quando nós falamos em prescrever, isso é um ato médico. Isso não é um ato, né, do secretário de Estado de Autosaúde, embora eu seja médico, eu aqui não estou para prescrever. Por que que eu não estou? Porque você, para tratar de alguém, você tem que saber exatamente qual é o sintoma, se essa pessoa tem doenças associadas, se não tem, qual que é o momento da doença. Então, eu acho que isso tudo, assim, quando nós falamos de tratamento, extrapola a vontade de um gestor, né. Todos esses medicamentos que foram inventados, eles já são medicamentos que fazem parte da rede pública, tem medicamentos que são de fornecimento federal, tem outros que são da farmácia básica, que é municipal. Então, assim, eu não vi nenhum estresse. Mas, por outro lado, eu acho que, de uma forma geral, o Brasil, enquanto um país grande, nós tivemos muitos casos, mas a nossa população é grande também, né. A gente não pode esquecer disso, porque se nós fomos para números absolutos, naturalmente, onde que tem a população grande, acaba tendo mais casos. Mas, eu não acho, assim, que de uma forma geral, tanto por conta da União, quanto por conta dos Estados, isso eu faço parte do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, sou vice-presidente para a região sudeste, então a gente acaba tendo bastante contato. Eu acho que nós fizemos, no Brasil, uma ação, assim, até o momento, que, naturalmente, quando a gente faz a avaliação retrospectiva, tudo pode ser melhorado, né. Senão, a gente seria perfeito. Mas, eu não vi, assim, falhas grosseiras no sentido da estruturação, não. Tanto que as equipes técnicas, elas agiram juntas o tempo todo, inclusive, nível federal e nível estadual. A minha equipe de vigilância, nós tivemos junto com o Ministério de Saúde, no dia 3 de janeiro, a gente já estava começando a fazer o preparativo e ver como que seria todo esse enfrentamento para a Covid. Secretário, mas até que ponto essa questão da desinformação, do que a gente fala tanto aí de fake news, principalmente em redes sociais, atrapalhou até mesmo no convencimento da população de entender a gravidade da pandemia? O senhor percebeu essa dificuldade ao longo aí desses cinco meses, por exemplo? Lucas, eu acho que nós vivemos numa era agora que a informação é pulverizada, né. E aí, essa informação pulverizada, ela passa a ter uma dificuldade de você ter um norte único da informação. Eu não sei se isso é ruim, eu sei se isso é bom, né. Mas o fato é que a informação sendo pulverizada, efetivamente, nós temos grupos de desinformação. Eu achei que, enquanto Estado de Minas, nós fizemos um esforço muito grande de manter esse alinhamento, nós temos a entrevista coletiva diária, nós até conversamos aqui anteriormente, que eu já perdi o número de entrevistas que eu dei, e o objetivo que nós temos é isso, assim, é ter o mínimo de qualidade da informação. E é muito difícil, é muito difícil porque os dados são muito técnicos, às vezes a gente leva para um lado e é interpretado do outro, mas na hora que nós vamos para a sociedade, na minha visão, eu acho, assim, Minas Gerais tem um povo que confia em governo. Isso é muito importante, eu já até andei lendo sobre isso, e a maioria dos países que, efetivamente, tiveram um bom controle, geralmente a população confia no governo, sabe. E eu entendo isso, assim, eu acho que o mineiro, ele atendeu muito ao nosso chamamento, lá em início de março, quando nós falamos assim, olha, nós precisamos fazer isolamento para cortar a ascensão da curva. Nós teríamos um pico idêntico ao que aconteceu no Rio, idêntico ao que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu no Amazonas. E nós não tivemos por conta de quê? Por conta de uma comunicação que o mineiro atendeu. É natural, mas para o final, agora, todo mundo fica cansado de tanta... Do isolamento. Do isolamento e desse dia a dia de Covid presente demais na nossa vida. Então, eu acho que acaba tendo um pouco de fuga, de buscar outras alternativas, aí alguns discursos em paralelo, eles podem vingar. Eu ando até preocupado que, por exemplo, se nós tivermos vacina, se vai ter discurso de gente antivacina no momento da Covid. Então, assim, a gente já sabe que isso acontece, faz parte da democracia, faz parte da sociedade. Eu acho que eu, enquanto gestor, enquanto homem público, enquanto eu estou aqui, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que tentar fazer minha função, que é levar a informação também. Com certeza, vamos falar muito desse assunto vacina, né? Está todo mundo aí, torcendo e querendo muito que essa vacina saia, mas é um assunto para o próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, dentro de instantes, a gente volta com a entrevista coletiva para conversar mais com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Até já! Estamos de volta com a entrevista coletiva. No programa de hoje, a gente recebe o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Secretário que terminou falando de um assunto que interessa o mundo inteiro, né? Que é a vacina. Queria saber do senhor, o senhor está otimista? A gente pode ter uma vacina ainda em 2020? Não dá para avaliar? Porque a gente está vendo aí algumas vacinas entrando na fase 3, tem aquela polêmica vacina russa, da qual você sabe bem pouco. Como é que o senhor está vendo esse movimento? André, eu entendo assim, que nunca houve tanta pesquisa a respeito de vacina num intervalo de tempo tão curto igual a gente está havendo. Nós temos duas vacinas que já estão em fase avançada no Brasil, que é a de Oxford e também a Sinovac. Então, essas vacinas, eu entendo que elas têm chance, sim, de chegar. Elas estão em fase 3. Eu acho que, enquanto técnico, nós temos que ter a noção que não está pronta, né? Ainda precisa de uma fase, então ainda pode ter um risco de não se concretizar enquanto uma vacina segura para a sociedade, mas, de qualquer forma, aqui no estado de Minas, o que nós podemos fazer é nos preparar para a vacinação. Hoje, nós já temos um plano de contingência estadual, já dimensionando o estado, preparando logística, comprando os insumos, agulhas, seringa, contratando recurso humano, câmeras frias para poder estocar a vacina. Então, de uma forma geral, nós estamos já nos preparando. E eu acredito que alguma vacina vai chegar. Eu não sei se são essas duas, né? Ou se será alguma outra, mas, com certeza, pelo volume de estudo que nós temos, nós teremos vacina para a Covid-19, sim. Secretário, eu queria te perguntar sobre um ponto que todo mundo fala muito, e, às vezes, há uma certa desinformação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Hospital de campanha. Muita gente acredita que seja um elefante branco, que foi um investimento desnecessário. E, agora, já está havendo uma desmobilização dos profissionais, que lá se encontravam. Houve uma tentativa de transferir ele para a prefeitura, que falou, em uma entrevista, essa semana, do secretário Jackson Machado, municipal de Belo Horizonte, que falou que não tem interesse. Ainda falou que quem pariu, o Matheus Kimballi. Que a prefeitura não tem interesse. Explica para a gente essa questão do hospital de campanha. É, Murilo, eu acho assim, o hospital de campanha, para nós, foi igual fazer um seguro para um carro. Quando a gente faz um seguro para o carro, no fundo, a gente não quer usar o seguro, é melhor não bater o carro, né? O hospital de campanha, ele foi idealizado lá no início, quando nós tínhamos uma projeção num cenário de guerra. Nós entendíamos que, se o isolamento que foi orientado, logo no início de março, não desse certo, por meados de abril, nós teríamos uma explosão de casos em Minas, com risco de desassistência, com risco de óbitos sem ter aonde internar. Para você ter uma ideia, o hospital de campanha, dentro do nosso plano de contingência, ele sempre foi direcionado para a fase 5, que seria essa fase de colapso da assistência de uma forma geral. Porque a lógica do Estado sempre foi nós estruturarmos os nossos hospitais, que já existem, porque teria a chance de ser um legado e é muito mais fácil você fazer um leito de terapia intensiva numa estrutura hospitalar que já existe. Então, essa foi a lógica. Então, nós sempre fizemos o hospital de campanha com o objetivo de não precisar usar, igual um seguro de um carro. Quando nós vimos que, em julho, nós estávamos nitidamente consolidando a realidade perto das nossas projeções, nós começamos a entender que entre meados de julho e início de agosto nós teríamos uma tendência a ter um pico. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos lá a estrutura montada, mas nós precisávamos ter o mínimo de capacidade operacional. Então, eu até comparo com o carro também, ou seja, você está com o carro na garagem, está parado. Nós pegamos e demos uma partida no carro, ou seja, vai esquentando o motor aí. Então, nós colocamos um RH mínimo naquele momento, no sentido de que se realmente a coisa começar a ter um estresse maior, de começar a ter necessidade de utilizar, nós tínhamos já um RH lotado ali. Era um RH contratado pela própria FEMIG, porque nós já pensávamos naquele momento, caso nós venhamos a precisar de usar esse recurso humano dentro do hospital de campanha, nós vamos poder realocá-los na FEMIG. E, com isso, o que aconteceu? Foi que nós ficamos com esse RH disponível lá, com o carro ligado, não precisou tirar o carro da garagem, vamos falar assim. E assim que nós estamos agora vendo, com certeza, que está com uma tendência de estabilização. A FEMIG, dentro do Júlio Kubitschek, do Eduardo Menezes, ela vem abrindo mais leitos, nós efetivamente vamos deslocar o RH para essas estruturas. E o que nós tivemos, tudo isso foi junto com o Ministério Público, nós fizemos várias reuniões definindo o time, o momento de tomar essas ações. Em relação a Belo Horizonte, o que nós fizemos até por dever de ofício foi perguntar se a Prefeitura teria interesse de usar aquela estrutura como abrigo social. Embora o Estado já tivesse um programa de abrigo social para vulneráveis de aglomerados, que nós destinaríamos 3 milhões de reais para o Estado, nós perguntamos para a Prefeitura simplesmente com o objetivo de saber se eles teriam interesse. Uma vez que não há interesse, nós vamos seguir com a gestão do Estado, ou seja, vamos manter o hospital mais um pouco de tempo para ter certeza que a curva começou a baixar. Assim que a curva começar a baixar, nós vamos desmobilizar o hospital completamente e pegar os equipamentos que estão lá e destiná-los para a estrutura hospitalar do Estado, da rede como um todo. Secretário, o vírus ainda está em circulação. A gente está há cinco meses aí vivendo essa pandemia. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a agressividade desse vírus. Pergunto isso porque em julho, quando a gente pegava os mortos pela Covid aqui no Estado, quase 85% tinha alguma comorbidade. Hoje esses números mostram que um em cada quatro pessoas que perdem a vida não tinham nenhuma comorbidade. É um vírus que está mais agressivo mesmo, de fato? É, Lucas, eu não diria que o vírus está mais agressivo. O que acontece é que não existe imunidade a esse vírus na população. Não existia até o início do ano. Então, quando um vírus chega e pega uma sociedade sem imunidade, ele vai alastrar pela sociedade. Ele pode alastrar de uma explosão quase nuclear, uma coisa bombástica que pega todo mundo ao mesmo tempo e nós teremos milhares de pessoas graves. Ou ele pode vir alastrando aos poucos. A técnica toda foi fazer com que ele alastrasse aos poucos. Esse é o objetivo do isolamento. O isolamento não tem o objetivo das pessoas não pegarem a doença. Até mesmo porque é impossível a gente fazer isso. O nosso objetivo era que ele fosse pegando aos poucos. E, de uma forma geral, o que a gente vê é que, na verdade, o grande contingente das pessoas que têm contato com esse vírus, eles ficam ou assintomáticos, que é sem sintomas, ou eles ficam oligosintomáticos, que é com poucos sintomas. E algumas pessoas, dentro desse todo, que nós estamos falando de milhares e milhões, elas vão ter uma doença, um caso grave. Isso é um grupo muito pequeno desse total. E aí, sim, a gente acaba vendo que, naturalmente, aqueles que têm comorbidades, que são doenças associadas, eles são um grupo mais vulnerável, que, principalmente, quando eles pegam a doença, eles já têm problemas respiratórios, muitas vezes, ou problemas circulatórios, eles acabam tendo uma chance de ficar mais grave. Mas, de forma nenhuma, nós podemos falar que o vírus ficou mais agressivo. Pelo contrário, o que sugere é que, se nós compararmos o que foi a epidemia no hemisfério norte, Itália, Espanha, com o que está sendo no Brasil, sugere que aqui nós temos uma agressividade, talvez, um pouco menor. Por um outro lado também, assim, quando nós vemos a doença como um todo, a gente tem que lembrar que o vírus, ele está espalhado, realmente. São milhões de pessoas que estão pegando a doença no Brasil. A grande maioria passa ilesa por ele. Então, eu não considero para a gente pensar assim, não, o vírus está mais grave. Não está. Ele está circulando muito. Talvez, daqui a cinco anos, se a gente tiver a condição de ver, quase todo mundo vai ter tido contato com esse vírus. Secretário, as decisões acabaram ficando mais a cargo dos prefeitos das cidades. Mas, no caso de Minas Gerais, o Estado acabou fazendo as diretrizes, o Minas Consciente. Como é que o senhor avalia, assim, essas diretrizes por parte das prefeituras, como isso funcionou e se foi suficiente, né, para que Minas Gerais tivesse dados aí melhores que os nacionais? André, eu acho muito interessante, assim, existe uma estrutura, né, hierárquica de independência. Os prefeitos, eles têm, sim, essa liberdade para poder gerir o seu município. Ainda mais quando nós falamos de saúde, o papel do Estado na saúde, ele é um papel coordenador e integrador. Ou seja, ele monta a rede entre um município e outro. A saúde sempre transferiu pacientes de um lugar para outro. Isso é natural. Por outro lado, também, assim, eu achei que Minas teve um cuidado muito grande, embora abordagem diferente. Isso a gente nitidamente vê. Mas eu praticamente não vi nenhum município em que o prefeito falasse assim, não, eu não estou ligando para a epidemia. Em todos os lugares teve uma abordagem, eu acho que lá no início, todo mundo teve um adesão muito grande, depois o apelo, né, de reabertura, alguns lugares reabriu um pouco antes, outros depois. Mas o que nós buscamos o tempo todo foi, assim, ser um porto seguro do ponto de vista de política de saúde. Ou seja, é aquele negócio, segue o Estado, que aqui a gente está muito bem assessorado, a gente está muito bem embasado. Se você ficar dentro de uma margem que o Estado está orientando, a tendência é ir bem. E eu acho que, assim, a grande maioria dos nossos 853 municípios, que não são poucos, né, seguiram sim, sabe? Eu acho que a coisa foi bem conduzida no todo. Naturalmente, um ou outro pode ter tido algum desvio, mas dos 853, eu acho que a maioria deu certo. Secretário, nosso tempo está meio esgotando, mas uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação ao futuro, pelas projeções feitas hoje pelo Estado. Quando esse número de casos vai começar, a curva vai começar a decrescer em Minas Gerais? Nós temos uma projeção, Murilo, se formos fazer um pareamento com a maioria dos países, que entre 1,3% e 1,5% de diagnósticos vão estar fazendo a tendência à inflexão. Isso eu estou acreditando que seja por volta de meados de setembro. Nós já temos alguns dados, por exemplo, o índice de ocupação tem reduzido um pouco, nós já temos outros. Então, a tendência é ir meados em setembro para poder também a gente ter, mas isso tem variáveis, né? Tá certo, secretário. A gente encerra aqui a entrevista coletiva deste sábado, confiando que a gente trouxe informações para que você aí de casa possa entender a real situação da pandemia do coronavírus em Minas Gerais. Obrigado, secretário, e uma boa noite. Obrigado, obrigado pela oportunidade, trazer informação de qualidade, né? Obrigado, Lucas, obrigado, Murilo. E você pode rever e compartilhar esse programa no nosso YouTube e também no Facebook. O nosso perfil é TV Band Minas. Tem reapresentação também na Rádio Band News FM BH, domingo às seis da noite. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto